Fala, galera! Beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e vou levar vocês junto comigo hoje numa viagem de volta ao passado. A gente vai conhecer o Museu dos Brinquedos aqui na cidade. Vem comigo! Então, galera, hoje eu tô aqui em Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro, tá? Uma horinha de carro do centro do Rio, né? Pago pedágio, sobe uma serrinha, e você tá aqui nessa cidade que tem um monte de opções de passeios, tá? Mas o passeio que eu vou fazer hoje vai levar vocês direto pro túnel do tempo. A gente vai conhecer o Museu dos Brinquedos, tá? Comecei o vídeo aqui na Praça da Liberdade pra dar uma referência pra vocês de onde fica o Museu dos Brinquedos, tá? Ele fica bem aqui na rua Barão de Amazonas, né? Avenida Barão de Amazonas, em frente à Praça da Liberdade, tá? De frente também ali, ó, pro Relógio das Flores, aqui na Barão de Amazonas número 25, nessa galeria aqui, ó, do restaurante Paladar, tá? Aí você entra aqui na galeriazinha, né? Tem a fábrica de chocolate, né? Tem um monte de lojinhas aqui e o Museu dos Brinquedos fica nessa casinha aqui, ó, tem uma história histórica aqui também, né? Tá aí, ó. Seja bem-vindo ao Museu dos Brinquedos. Chegando aqui, ó, ó o cara aí, ó. Esse é o Marco, galera. E aí, pessoal? Fundador aqui do Museu dos Brinquedos. Se apresenta aí. Então, gente, sejam bem-vindos aí, né? O primeiro museu de brinquedos antigo do estado do Rio, né? Hoje o nosso acervo é composto por mais de 1.500 peças, desde a década de 40 até os anos 2000, e não só brinquedos, né? Hoje no museu a gente tem um mini museu do futebol, uma sala com objetos nostálgicos, né? Os primeiros celulares, câmeras de fio, o Walkman, tênis de chute, enfim, muitos outros. E a nossa sala de videogames antigos também, né? Onde a galera pode jogar um Atari, um Nintendo 64 e fliperama, enfim. É isso. O nosso museu tá aqui aberto todos os dias em Petrópolis, aguardando vocês aí pra visitar. E, ó, o Marco tava me falando, pessoal, que tem um esquema aí de doação, tá? De repente você tem aí na sua casa, pertenceu a algum parente, né? Você não tem mais espaço, né? Ou tá querendo se livrar. Calma. Manda aqui pro Marco, cara, tá? Se você tem um item nostálgico, seja um brinquedo, seja alguma coisa antiga que pertenceu a algum familiar, manda pra cá que o Marcos vai deixar aqui, ó, no museu e vai tá imortalizado pra sempre. Tem até uma carteirinha, né, Marco? Ah, sim. E a gente recebe muitas doações aqui no museu, né? Hoje, você falou, né, de pessoas queridas, né? Muita gente perdeu algumas pessoas e trouxeram pro museu. Isso é muito legal. E é muita responsabilidade, né? E com isso a gente decidiu fazer uma brincadeira aí. Cada brinquedo antigo que a gente recebe, a gente dá um novo pra uma criança carente. E o doador ganhou uma carteirinha, igual essa aqui. Ah, legal. Porque aí pode vir aqui a hora que quiser, não paga ingresso, vem visitar seu brinquedo aqui pra ver que tá sendo bem cuidado. E futuramente vai receber a plaquinha com a menção também ao doador. Que legal, né? Então vai ter o nome eternizado realmente aí no museu. Legal. Tá vendo, pessoal? Então os contatos do Marcos vão tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? E agora, vamos conhecer o Museu dos Brinquedos, tá? Essa é literalmente aqui a porta de entrada, tá? E tem nostalgia pra tudo que é lado, né? O Museu dos Brinquedos também funciona como... A gente tem muito mais curiosidade, coisas antigas, muita coisa que é legal de rever, de recordar, né? Olha só. Logo de cara aqui na entrada já vi aqui um fita cassete, né? Quem já viu isso? Fita cassete. Fita da Angélica, Eliana, Chiquititas. Isso aqui tirava a maior onda, cara. Três em um ali, ó. Tá? Rádio AM, FM, com toca-fita. Tinha até qualizador, cara. Tá de bobeira? Aí, ó. Olha as fitas cassetes aí, ó. Tá? Olha aqui, cara. Olha isso. Turma do Balão Mágico, fita cassete. Tá? Legal, né? Ó, novela, vira-lata. Samba de enredo, é o Chan. Olha que legal. Aqui a gente tem o ET. Pelúcia aí do Baby. Baby Sauro, né? Olha essa parede, cara. Isso aqui é demais, cara. Olha isso, pessoal. Ele fez essa parede aqui, uma colagem, com um monte de recortes aí das revistas da época, tá, pessoal? Eu não sei nem por onde começar a mostrar pra vocês. Olha só a propaganda que tinha, né? Nada detém o dragão. Propaganda dos formatinhos aí da Editora Abril. Olha aí, ó. Capa do Homem-Aranha 76, capa bonitona, tá? Ó a espada selvagem do Conan, tá? Ó o Vigilante ali, ó. Gasparzinho. Olha isso, ó. Snoop, álbum de figurinhas, tá? Propaganda aqui, ó. Ó, Vitrolinha, cara. Sonatinha com som de gente grande. Propaganda do Comandos em Ação, ó. Força Naja. Força Naja e Força Tigre. Que clássico isso aqui, cara. Ó. Os quebra-cabeças dos Thundercats. Né? Capa dos grandes encontros aí com os Titãs. Propaganda ali dos Comandos em Ação, ó. Tá? Propaganda do Guaraná Brahma, do Murphy. Então só nessa parede aqui você já fica olhando aqui, já faz uma viagem no tempo. Quem é da época do formatinho do Editor Abril vai se lembrar, ó. Turma do Arrepio, quadrinho nacional. Propaganda do Batom. Olha só, cara. É muita nostalgia, pessoal. Logo, né? Já tô me perdendo nessa parede aqui, cara. Mas eu tenho muito mais coisa pra mostrar pra vocês, ó. Propaganda do Serenata de Amor. Propaganda do Zé Carioca. Tá? Ó. Livro. Álbum. Motoshow. Tá? Os cursos que vinham. As propagandas de curso. Tá? Vassourinha Mágica da Turma da Mônica. Eu lembro disso. Né? Propaganda, ó. Milk Bar. Muito legal, né? E aqui a gente tem um monte de pelúcias aí. Tá? Alguns eu lembro, outros não, tá, pessoal? Por exemplo, esse aqui é clássico, né? É o fofão. Né? Nostálgico. Esse é o Alf, o Eteimoso. Né? Esse é mais recente. É um Hulk, né? Aqui a gente acha que é Melocoton. Esse daqui também é bem recente. Esses eu não lembro, tá, pessoal? Parece que era uma família de ursinhos, ó. Peposo, Peposinha e Peposa. Não lembro qual é desses monstrinhos aqui, ó. Tá? Desses ursinhos aqui de pelúcia, tá? Aqui em cima também esse cara eu não lembro. Ursinhos carinhosos. E os ursinhos da Parmalat, né? Também é bem recente. É uma promoção que a Parmalat fez, que tinha uma propaganda até bem legal. Né? Olha lá, ó. Mão de aço. Os dois modelos da Glaslite. Legal, né? Ó. Caso caia um cisco no seu olho, tem aqui o lençozinho aqui pra galera, né? Ó o ventilador das antigas, cara. Isso aqui. Galera mais nova tem noção do que é isso, galera? Isso aqui é um telefone público. A ficha. Tá? Colocava a ficha aqui, discava. O que sobrava de ficha saía por aqui. E catel. Olha que legal, né? Eu lembro desse ursinho também. Mais ursinhos carinhosos lá em cima. Garfield. Olha aí o... Teletubbies, né? Ó o sítio do pica-pau amarelo aqui. Olha aí, ó. Olha que legal, pessoal. Vamos ver. Olha umas bonecas aqui, cara. Essas aqui são bonecas das antigas mesmo. Tô assustado com essa daqui, com esse pescoço aqui, ó. Olha o olho. Tamanho real essas bonecas. Olha isso, pessoal. Olha essa... Olha isso aqui. Primeiro ali o Langolango, né? Quem se lembra? Langolango. 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 Pogobol. Olha esse ursinho. Quem já teve um desse? Ele era durinho, né? Duro por dentro. Agora esses brinquedos aqui... Olha isso, pessoal. Olha esse... Olha esse fogão da estrela. Um brinquedo todo de metal, cara. Eu nunca tinha visto esse daqui, tá? Ele abre aqui o forno, ó. Né? Eu acho que isso aqui é década de 50. Ó, brinquedos... Sempre que você vê brinquedos de metal, cara, é coisa muito antiga. Olha só. Todos esses são de metal, tá? Até esse coelhinho aqui. Tá? Olha aí. Olha essa tartaruguinha, cara. Tá? Ó, veículos militares aí, ó. Soldadinhos ali. O jipinho de metal, tá? Olha esses barquinhos também, tudo de metal. É muito antigo. Olha esse que legal, do McDonald's. O Ronald McDonald aí já tá até aposentado. Mas a gente tinha. Que legal, cara. Estação mesmo. Fazia hambúrguer. Tinha máquina registradora, tá? Furby. Tamagotchi. Quem teve esse aqui, ó? Pinos Mágicos, Elka. Quem teve? Ah, é uma pena que não tem eles aqui fora da caixa, né? Pra gente ver. Mas você montava, né? Esse monte de coisas aí com esses pinos mágicos. Olha o moleque, cara. Na foto. Isso aqui são, eram rádios, cara. Isso aqui também eu nunca vi, pessoal. Tá? Rádio do Mickey. Rádio do Mickey. Produzido pela Electra. Rádio do Brasil. Tinha o Mickey e tinha o Pinóquio. Tá? Ó o Murphy aí, ó. Macaco Murphy. Olha esse aqui, ó. Que cuca. Que cuca da estrela brincando de cozinhar. Tá? O traço mágico. Clássico, né? Topodidio. Com uma fita LVHS do Topodidio. Olha lá. Olha lá. A fitazinha. Estrela vídeo. Da estrela. Fischer Price aqui, ó. Um brinquedo bem antigão. Uma marca também muito tradicional que existe até os dias de hoje. Olha esses livros, cara. O que você vai ser quando crescer da Turma da Mônica? Fotógrafo, jornalista, agrônomo, ator, aviador, engenheiro, atleta, veterinário, químico, desenhista e professor. Tinha ali um 3D, tá? Uma coleção, então, completa. Quem se lembra desse aqui, ó. Manual do Escoteiro Mirim da Disney, tá? Que legal. Aqui uns quadrinhos da Disney, ó. Manual do Escoteiro Mirim, Biblioteca do Escoteiro Mirim. A Maré. Olha, cara, esses quadrinhos. Que maneiro, cara. Do King Grove. Olha aqui embaixo, ó. Álbum do Mamonas Assassinas. Família Dinossauros. Toy Story. E o álbum A Maré. Aqui embaixo, ó. Que legal, né? Máquina de Escrever da Glaslit. Maquininha de Escrever. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Era uma camerazinha, cara. Que passava filmes, tá? Você colocava o olho aqui, ó. Aí lá embaixo vai aparecer ali a cena do filme. E aí você ia rodando aqui e aparecia, né? Você vai rodando aqui e o filmezinho vai passando. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês com uma mão só. Vamos ver se eu consigo, ó. Você vai girando aqui e a cena do filme, ele vai mudando, tá? E aí tem a fita, né? Você desencaixava e tinha fitas diferentes, ó. Super Jag e Trapalhão. Mickey e o Gigante. Tá? Aqui, ó. Escoteiros exemplares. E essa outra fita aqui é a Grande Festa do Snoop. Então você trocava a fita aqui. E aí você olhava aqui, né? E conseguia rodar ali e ver, né? Cine show aqui também, ó. Pateta faz tudo. Esse eu nunca vi. Esse aqui, nem esse aqui. Não é da minha época, não. Aqui a gente tem mais brinquedos antigos aqui, ó. Buggy fantástico. 110, ó. Uma pista de carrinho, não lembro. Olha esses robôs. Ferrorama. Esse neve, ó. Brinquedos Balila. Brinquedo Balila. Neve. E aqui tá Motu, né? Motu. Ó. Olha. O castelo de Grayskull da época mesmo, né? Gorpo. Ariete. Mentor. Mosman. Maligna, né? Homem Fera. Aquático. Extratos. Mandíbula. Olha que legal, cara. He-Man. Esqueleto. Príncipe Adam ali. Aqui a gente tem os Thundercats, tá? Tem só o Pantro. O Rataro. Tem uma Toca dos Gatos aqui, ó. Que tá faltando, né? O Olho de Tandera. Tá faltando um negocinho aqui. As miniaturas, ó. Essas que são as primeiras figuras, né? As miniaturas aqui da Gulliver. Isso aqui é década de 80, cara. Eu lembro. Eu comi muito esses bonecos aqui, ó. Falcão, né? Capitão América tá aqui. Surfista prateado, tá sem o braço. E aqui tá o Homem de Ferro, sem as pernas. Então, esses são todos de uma cor só. Mas tinha também os coloridos, né? Olha aí, ó. Playmobil. Os Playmobils aqui das antigas, ó. Um até sem cabelo ali, tá? Giban. Jiraya. Jaspion. Sectors. Karate Kid ali. Aqui, ó. O Batmóvel. Super Powers. Com o Batman e o Robin. Muito brincado, né? Não sobrou braço aqui nesse pinguim. Tem o Shazam aqui também, tá? Olha a revistinha aqui, ó. Mini comic aqui. Do He-Man, da Estrela. Vou até colocar aqui em cima, né? Faz parte dessa coleção aqui. Deve ter caído. Os Power Rangers. Aqueles que trocam as cabeças, né? Esses aqui são os clássicos. Os Cavaleiros do Zodíaco aqui, ó. 1987, cara, da Bandai. Né? Né? Mais armas aqui também. Olha aí, ó. Rock. Né? O Rock e o Apollo. Trovão Azul. Super Máquina, da Glaslit. Eu tinha esse. Era um carrinho de fricção. Muito legal. Esquadrão Classe A. Né? Mais alguns bonecos militares, né? Esse aqui até hoje encontra por aí. Tá? Olha esse. Que clássico. Tá? Bem das antigas mesmo. Eu lembro que eu tinha esse aqui também. Acho que era do Jaspion. Não dá pra ler, não dá pra ler. Eu não lembro desse daqui, mas eu lembro do formato dele. Olha esse avião da Estrela. Fofoqueiro, um telefone, ó. Doutor faz tudo. Ambulância. Olha que legal. Transformers aqui, ó. Transformers de controle remoto, né? Olha aí o carro. Esse carro do bombeiro. É tipo de pelúcia, né? Ele veio na roupa da Universão. Que bacana. Aqui a gente tem, ó. Toy Story, né? Cabeça de Batata. Senhora Cabeça de Batata. O Woody. A Jessie. O Bala no Alvo. Olha ali, ó. O elefantinho da Sika. Que legal. Tá? Cabeça de Batata classicão ali. Do... Da Estrela. O Buzz. Zurg. Traço mágico pequenininho. Ó. Quem se lembra desse peãozão aí, ó. A Estrela vendia até arma, cara. De brinquedo. Revolver ali de estrela... De brinquedo. Aqui, ó. Caraca, cara. Eu tinha esse brinquedo aqui. A gente secreta o Magnum, cara. Olha, vinha com uma carteira... Vinha com uma carteira de porte de arma. Essa arminha, ela tirava bolinhas. Relógio do Hulk, do Homem de Ferro. Né? Alguma coisa ali. Uma balinha do Sandy Júnior. Isso aqui... Esse dinossaurozinho aqui, ele era da surpresa. Chocolate surpresa. Só tem um aqui representando aí a estrela. O chocolate surpresa. Olha só que legal. Estrapanões. Aquelas garrafinhas da Coca, né? Que o pessoal diz que podia morrer se tomasse. A coleção de gibis da Turma da Mônica da Coca-Cola. Caraca. Lego. Muita coisa, galera. Olha as Barbies aqui, ó. Princesinha. Olha. Olha o rádio, cara. Esse aqui, ó. O estilo desse. Tira. Parecido esse aqui. Só que o mesmo... Ó, pra fazer maquiagem na Barbie. Algumas Barbies aqui também das antigas. Tá? Olha essa, cara. Só que esse daqui é o antigo, né? É o pequeno. É. Ó, do Menudo, cara. Mas é um dos 80, esse. Não, tá bom. Ele é maior, né? Olha aqui. Hércules. Máquina de costura. Mas é de plástico. Ó, Xuxa, ó. Karaokê da Xuxa. Dicionário da Xuxa. Peão. Microfone. Ó o laptop aí da Xuxa. Relógio. Ó o Snoopy. Bananas de pijamas. Ó as figuras aqui da Turma da Mônica. Que legal, cara. Bananas de pijamas ali. Turma da Mônica. Ó o Baby. Os Teletubbies. Esses são os agarradinhos, né? Fofolete. Orsinhos carinhosos. Olha esse. Olha esse. Legal, né? Olha aquele... Os aparelhos de som da Gradiente, cara. Olha isso. Nossa, isso aí é super... Legal, né? Legal, né? E aqui, pessoal, a gente tem uma área aqui focada em comandos em ação e DJ Joe. Tá? E Rambo também, né? Olha só. Aqui a gente tem a galera do Rambo. Tá? Aquele desenho que tinha do Rambo. Tá? Os veículos e tudo, cara. Rambo. Olha o Rambo aqui sem camisa. Faca do Rambo. Tá? Olha o Rambo aqui sem camisa. Uma menina que tinha se pendurando aqui no helicóptero. Coronel Troutman tá ali em cima no helicóptero aqui. Essa coleção do Rambo tá completinha, cara. Olha o Ninja. O Ninja branco ali. A moto. Tinha os veículos bem legais, cara. Ó. E aqui a gente tem DJ Joe, né? Comandos em ação. Isso aqui era o meu sonho de consumo, cara. Era o Blackbird, né? O SR-71. Ele vinha... Acho que se eu não me engano ele vinha com essa navezinha pequena aqui também. Tá? Ó o veículo aqui, ó. Dos Joes. Aqui era a nave. Era a base, né? Dos comandos em ação. Isso aqui também era sonho de consumo, cara. Ter essa base, né? Olha lá. Tem a cadeia. Ó o Falcon aqui. Né? Mais um negócio aqui pra... Pra colocar os veículos, né? Mais uma garagem de veículo e um monte de... Ó. Essa é a Covergirl, né? Já foi relançada. Ali tá o Bazuca. Ali dentro, né? O Bazuca aqui dentro do Jeep. Né? Ó. Esse cara aqui era... Submarino. Tem um outro comandos em ação aqui no Jeep. Cara, legal demais. Legal demais. Helicópterozinho aqui dos comandos também, ó. Com o piloto. Legal, né? E aqui a gente vê mais nostalgia, galera. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Tem ideia do que que é isso? Carteirinha de escola. Carteirinha pra marcar presença escolar dos alunos. Tá? Promoção vale-compra do Guanabara. De quando essa nota fiscal? 1998. Tá? Aqui a gente tem os dinheiros aí das antigas, né? Ó. Cruzado. É a época do cruzado, cara. Só pra estar aqui, de novo. Mil cruzados. Cinco mil cruzados. Dez mil cruzeiros. Os dinheiros aí das antigas. Uma nota de um real. Isso aqui é raridade, hein? Olha só. Aqui, ó. Centavos, cruzeiros, as moedinhas, cara. Que legal. Quem se lembra que que é isso aqui, pessoal? Galera do Rio de Janeiro aí. Quem se lembra disso? Vale Transporte. É. Hoje em dia, tudo no cartãozinho, né? Antigamente era assim, ó. Vinha essas cartelas. Você tinha que destacar as cartelas. Né? Olha só, cara. Uma folha de jornal aqui, de 1984. Tá? Turma da Mônica, a princesa e o robô. Que tava passando na época. Olha aí, ó. Tá vendo? Peter Pan, cara. As aventuras de Peter Pan. Trapalhão na Arca de Noé. 1984. Legal. E a nossa viagem continua aqui, pelo Museu dos Brinquedos. Vamos subindo aqui essa escadinha aqui, ó. Pra gente ver a área de jogos de tabuleiro, tá? Jogos de tabuleiro das antigas. Olha isso. Jogo da Vida. Da Estrela. Banco Imobiliário. Esse eu tive. Tá? Lembro como é que era o Banco Imobiliário. Que existe até hoje, né? Agora tá com o nome Monopoly, né? E, claro, todo bonitão. Mas esse aqui era o... Era o Banco Imobiliário Raiz, cara. Olha aí, ó. Tá? Avenida Brasil. Avenida Paulista. Botafogo. Flamengo. Leblon. Tá? Sorte o Revés. Ó o OR. O mapinha aqui do OR, ó. Das antigas também. Olha essa coleção, cara. Vai dando uma olhada aí. Vê qual deles aí vocês tinham, galera. Olha isso. O vídeo tá em Full HD, tá? Tá em 4K. Quem quiser é só pausar o vídeo aí. Pra ver. Tá? Essa prateleira aí, cara. Eu não lembro de... Eu acho que... Não lembro de... Ah, eu lembro desse aqui, ó. Sem censura. Eu lembro. Pula Pirata, eu lembro. Pinote, eu lembro. Tá? Aqui a gente tem Palavras Cruzadas da Estrela. A Caixa do Banco Imobiliário. A Caixa do Jogo da Vida. Tá? Ó. Aí esse aqui já é mais recente, né? Monópole, Banco Imobiliário Luxo, Domínio, Leilão da Arte. Aqui embaixo, ó. Pega a vareta. Olha as embalagens, pessoal. Olha as embalagens. Olha a embalagem de dominó, cara. Tá? Bingo. Bingo da Estrela. Palavras Cruzadas. Jogo de Tamburete. Pega a vareta. E mais um monte aqui embaixo. Alquimista. Corrida Residencial. Family... Family Fel... Fel... Esse tem até jogo em inglês aqui, tá? Laboratório de Dexter. Jogo da Vida dos Simpsons. Pokémon, cara. Olha. Mestre dos Treinadores. Feras da Copa. Detetive Jula. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Quebra-cabeça. Pequeno Mágico. Mágico Mirim. Roleta. Olha só, cara. Eu lembro da propaganda desses brinquedos. Cadete Melodia. Eu lembro da propaganda deles. Cara... Esqueci o nome agora. Cara, cara ou coroa, não. Esqueci o nome. Eu tinha esse brinquedo. Esse aqui é o Vira Monstro Vira Herói, tá? Se eu não me engano, era da Glaslit. Aqui era o seguinte. Você tinha aqui na lateral, do lado esquerdo, tá? Desse lado aqui. Você tinha aqui, ó. Essas placas, tá? Que eram todas de desenhos de monstros. E aí você podia combinar os monstros. Tá vendo ali, ó. A perna de um alienígena com o corpo de múmia com a cabeça de alienígena. E aí você fazia esses monstros loucos aqui. Depois era só pintar, tá? Olha só que legal, ó. Você levantava aqui, colocava a folha, tá? E aí você passava o giz de cera, que era preso aqui. Você passava aqui, ó. Em cima da folha. E saía o seu monstro. Vira monstro, vira herói. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui do outro lado tinha as texturas, ó. Aqui a gente tem um pelo. Tá? Então de um lado era o monstro, o herói. E do outro, a textura. Ó. Aí você podia fazer o que a pessoa fez aqui na época, né? Olha só a textura ali na parte das pernas, né? Em verde. Bem legal. Boca Rica, clássico. Tem o meu até hoje também. Tá tudo quebrado, não funciona mais, mas tenho. Gostava muito de comer essas moedinhas aqui, ó. Tá? Ó, os pulas piratas. Edições diferentes aí da estrela. Esse daqui era o... São os lápis de cor, né? Os... Pra usar aqui no jogo, né? Vira monstro, vira herói. Pokémon. Pokimetal. Caramba, galera. É uma... É uma viagem ao passado, cara. Olha isso. Bolsa de imóveis. Cara maluca. Supertronfo. Supertronfo. Quem se lembra do Supertronfo? Tá? Muito brinquedo. Passa ou repassa. Luciano Huck. Jogo do Domingo Legal do Gugu. Jogo do Caldeirão do Huck. Olho Vivo. Castelo Fantasma. Ladrões no Bosque. Jogo de Mímica. Muita coisa. E isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um carrinho de rolimã. Tá? Carrinho de rolimã. E tá funcional. Você sentava a bunda aqui e as pernas ali. Botava as pernas ali. Com as pernas tu dirigia. E descia as ladeiras aí, cara. Com essas rolimãs aqui, ó. E era assim mesmo. Esse era o princípio do carrinho de rolimã. Parte de trás aqui. A gente colocava as rodas, né? O eixo traseiro. Aí um lugar pra sentar. E o eixo dianteiro ali, que é onde você controlava o carrinho. E vai que vai. E o cara que ainda meteu aqui uma pintura aqui de ambulância, ó. Um raio. Legal demais, cara. Olha isso aqui, ó. Vai e vem. Óleo de soja. Soia. Na época em metal ainda, ó. Aqueles jogos de RPG, né? Livro jogos. Tem do Steve Jackson aí, ó. Robô Comando. Planeta Rebelde. O Templo do Terror. Tá? Opa! Quem tá aqui atrás. É um jogo de pegar. Um pega vareta aqui. Também tem aquele jogo que você dava umas pancadas, né? Dava umas... Que legal, cara. Aqui tem uns brinquedos pra interação, né? Jogo de dama. Ó o Pula Pirata aqui das antigas, ó. Esse é das antigas mesmo. Esse aqui acho que era o que eu tinha. É esse mesmo era o que eu tinha. Denunciando a minha idade aí, né? Aqui a gente tem uma parte aqui pros aficionados em futebol, tá, pessoal? Não é o meu caso. Aqui a gente tem uma área, né? Pra galera que é aficionada por futebol. Com diversas camisas aí. Algumas autografadas, né? Algumas bandeiras aí também de time. E alguns brinquedos da época também, né? Olha esse aí. Tá? Televisão das antigas, OLG. Fita de vídeo, ó. História do futebol. Coleção Placar. Tá? As miniaturas aí, né? As miniaturas aí, né? Dos... Cracks, né? Olha o copinho, cara. Seleção 90. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Da Pepsi. Copo de metal também da Pepe. As garrafinhas ali, né? Da Coca. Aqui embaixo. Olha o copo aí, ó. Copo da Pepsi. Copa de 86. Copa de 86 esse copo aí. Aqui já é da Copa de 90. Tá? Legal, né? Ó. Copa do Mundo. De 82. Aqui, ó. Os ingressos, ó. Do Maracanã. Arquibancada. Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio. Aqui também, ó. Federação Paulista de Futebol. Ingresso arquibancada. Um radinho de pilha da Motobras. Pimbolinho da Gulliver. Em caso de saudade quebre o vidro, ó. Jogo de botão, né? Ali, ó. Jogo de botão também. No Rio a gente chama de Totó. Em outros estados o pessoal chama de Pimbolim, né? Pebolim. Esse daqui eu tinha, cara. Jogava com moeda, tá, pessoal? Esse daqui você jogava com moedas aqui. E aí você tinha que ir jogando assim. Batendo com o dedo, né? As moedas aí. Então era esse campinho aí. De futebol. E é prego. É prego mesmo, tá vendo? A defesa era feita com os pregos. Então você ia jogando com moeda mesmo. Era um brinquedo bem popular. Bem baratinho aí pra galera. Aqui a gente tem também uma volta ao passado, tá, pessoal? Primeiro com esse telefone aqui das antigas. Olha aí, ó. Telefone de tecla, né? De girar aqui. Legal demais. E aqui algumas curiosidades aí do passado, tá? Vamos começar aqui, ó. Uma... Um toca-discos mesmo, né? Da Disney. Ali os álbuns aí da Xuxa. Trem da Alegria. TV Colosso aqui, ó. Ó o galinho que muda de cor. Geralmente a gente tem algum parente lá de Portugal, né? O pessoal gostava muito de deixar em cima da geladeira. Aqui, ó. Eram as máquinas de passar cartão da época, né? Botava uma folha aqui, aí... Passava pra frente e pra trás aqui pra... Aparecer lá o cartão. Televisão. Mini televisão aí da época. Sempre Toshiba aí da época. VHS, cara. Olha aí, ó. Videocassete, tá? Sete cabeças, hein? Esse aqui era outro nível, tá? Esse aqui era pra rebobinar as fitas, pra devolver na locadora. Eles tinham também alguns... É um VHS também esse aqui. Não é rebobinador, não. É um VHS. E aqui são só aparelhos de telefone antigos, cara. Olha isso, pessoal. Olha o Nokia. Motorola, Blackberry, MP3, ó. Tá? Teletrinha ali, mob, né? Um pager. É um pager. Motorola V3 aqui, ó. Celular de flip. Aqui é um dos primeiros iPhones aqui, ó. Olha que legal. Um dos primeiros iPhones. iPhone 3, sei lá qual que é. É esse. É um iPhone, ó. 8GB. Um dos primeiros. E esses são de flip, né? Esse é o Motorola V3. Muito legal, cara. Tá? Os aparelhos telefônicos também das antigas, ó. De discar e de tecla. E as garrafinhas aí das antigas, ó. Caraca! Eu nunca vi isso, cara. Todd. Olha isso. Todd. Garrafa de vidro, cara. Garrafa do Guaraná Brama. Fanta. Pepsi. Grappet. Quem bebe, repete. Seven Up. Guaraná Brama. Tá? Solzinho ali, ó. Embalagem do Lux Luxo, cara. Olha isso. Embalagem de sabonete, cara. Creme dental Colinos. Olha aqui, cara. O Champion que trocava as pulseiras. Na embalagem ainda. Na cartela. Que legal, cara. Olha isso. Estoujo da Angélica. Cola Polar, tá? Alguma coisa aqui dos Thundercats. Canetas aí da época. Lápis. Ó. Isso aqui, galera, era agenda telefônica. Páginas amarelas. Tá? Que legal. Guia Brasil, ó. Isso aqui era um GPS. Hoje é isso aqui, ó. Guia Brasil, cara. Revistas. Revistas aqui da época. Álbum do Menudo. Revista Quatro Rodas, ó. Isso aqui é de Março. De 88, eu acho. Março. Ih, eu tô ficando cego. 1968. Vê se é isso aí, Peter. Ó o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Mad. 1968. 68, galera. E eu que tô ficando, já tô provando a minha idade mesmo. Essa parede aqui, eu confesso que eu fiquei bem nostálgico, pessoal. Isso aqui é marcas famosas aí de quando eu era adolescente, cara. Ter essas marcas aí era mó onda. Olha só. Mochila da Company. Adesivo da Company. Tá? E esses adesivos antigos aqui, ó. Marcas tradicionais aí do Rio, ó. Adesivo da Pia. Ó. Tá? RPC FM. Olha. Company. Rato de Praia. Tá? Essa é mais pra galera do Rio, né? Kaiká. Hangluze. Ciclone. Yes. Cara, isso é muito nostalgia. Muito nostalgia. Nostalgia, né? E aqui a gente ainda tem um pouquinho da nostalgia, né? Com esses aparelhos de fax, tá? Isso é um aparelho de fax, pra quem não sabe. Isso é um computador das antigas. Windows 98. Olha lá, ó. CD do Windows 98. Tá? Um computadorzinho aí das antigas. Eu adorava esses livros. Coleção da Editora Ática. Turma da Rua 15. Série Vagalume. Pô, li muitos desses aqui na escola pública. Eu gostava e foi assim que eu comecei a gostar de coisas visuais, né? Não acostumar com livros. Eu sempre ia lendo até chegar uma ilustração pra ajudar a imaginar o resto da história. Série Vagalume. Clássico demais, cara. Clássico demais. Ó, isso aqui é uma máquina de escrever da Olivetti. Tá vendo? Esse é um mimeógrafo. Pra mimeografar trabalhos de escola, né? Geralmente usado em escola. Escola pública. É todo tipo de escola. As câmeras, ó, da época. Olha aí a Kodak. Canon. Filmadora. TecPix. Olha a TecPix aí, ó. A famosa TecPix. Tinha muito comercial dela. Samsung. Isso aqui já eram câmeras digitais, tá, pessoal? Aqui já tá bem moderno. As mais antigas de filmes eram essas aqui, ó. Kodak. Instamatic, tá? Câmera Kodak Tirateima. Olha só que legal. Tá? Essa é das antigas. Televisãozinha preta e branco. Filmadora. Discman. Olha só o Discman. Pra ver CD, né? Pra escutar CD. Tá aqui, ó. Tá? Walkman. Toca-fitas, né? Eu tive esse daqui amarelinho, né? Olha só. Toca-fita da CCE. Amarelo também. Mão onda isso aqui na época, cara. Câmera filmadora da JVC, da Sony. Mais um Discman aqui, das meninas superpoderosas. Pacote de pilha, cara. Rayovac. Olha isso. Lojas americanas, tá? Gravador. Gravador de fita. Aqui você gravava as fitas, ó. Legal, né? Esses rádios aqui. Muito maneiro. Vamos agora pra sessão de videogames. Onde a gente tem aí diversos videogames antigos, ó. Já estão brigando aqui e jogando, ó. Estão jogando o que aí? O que vocês estão jogando aí? Marro vs Capcom 1. Marvel vs Capcom 1, cara. Depois me conta aí quem vai ganhar, tá? Não, vai ser rápido a humilhação da Diana. Olha só. Caraca, quem lembrava desses aqui, galera? Eram os minigames. Olha isso! Eu lembro disso aqui, cara. Car Racing. Cara, isso era muito maneiro. Pocahontas, Street Fighter 2, Altered Beast. Brick Game, cara. 999,1. Game Boy. Cartucho de Street Fighter 2. Game Boy Color. Olha aí o Mega Drive. Master System. Tá? Sega CD. Olha o Mega Drive aqui também. O Mega... Sega CD aqui, né? Com Mega Drive. Que maneiro, cara. Olha as revistas da época. Espada Selvagem do Conan. As revistas de videogame, cara. Olha isso. Que legal, galera. Olha só que legal, cara. Revistas de videogame da época, cara. Isso é muito maneiro. Cartuchos aí de Mega Drive. Tá? Olha aí o Super Game da CCE. Olha as fitas, cara. Enduro, Pitfall. Shopper Command, Command Raids. Olha o controle, cara. Eu tinha esse controle aqui da CCE. Super Game Pro. Olha isso. Olha o Odissei aí, ó. Tá? Olha o controlezão aqui do Odissei. Os cartuchos, ó. Do Odissei. Tá? Aqui em cima a gente tem do Atari. Os cartuchos de Atari também, ó. Pac-Man. O controle de Atari. Esse daqui é o telejogo. Telejogo aí, ó. Da Filco, cara. Olha só. Só tinha três jogos. Futebol, tênis e paredão. Tá? E jogava no aparelho mesmo, ó. Time esquerdo e time direito. Tá? O telejogo dois, ó. Aí já tinha dez jogos. Eu acho que esse já tinha controles diferentes. Aqui, ó. Das antigas, galera. Balão mágico. Olha isso. Tá? Balão mágico. LP, cara. LP das antigas, tá? Roberto Carlos. John Lennon. O vinil. O vinil, cara. Clara Nunes. E por aí vai. Tá? Muito legal, cara. Muito legal. E tinha o vinil pequenininho também, né? Olha só. Fuscão preto. Beatles. Olha, esse é um estéreo das antigas, tá? Aqui em cima ficava a vitrola, né? O vinil. Aqui, ó. Pra gravar as fitas. Né? E aqui o rádio AM FM. Maneiro, né? Mais videogames aqui das antigas, ó. Tá? Dinacom. Nintendo, né? O Nintendinho aí, ó. Nintendo 64. Playstation 1. Esse eu tenho também. Tá? Playstation 2. Também tenho. Super Nintendo ali em cima. Olha só. O Mario. Cartas ali, ó. De... Yu-Gi-Oh. Olha as cartas de Yu-Gi-Oh, cara. Exódia. Exódia, Peter. É. O Yu-Gi tinha, só que tacaram no lago. Tacaram no lago a carta do Yu-Gi? Caraca. Peter é... Sabe tudo de Yu-Gi-Oh, hein? Sem nada. Olha aí, ó. Umas miniaturas antigonas ali. É o Goomba. Das antigas. E esse Mario aí? Flamenguista. Preto e vermelho. Tá? Esses já são mais recentes, né? Tem review no canal de alguns desses aqui. Coleção do McDonald's. Tá? Tem mais um game aqui pra jogar. É o Nintendo 64, né? Aqui é o Atari. É o Atari, Peter? Esse aqui? Acho que é. Não, o Atari é esse. Atari é esse. Tá? Brick Game. Dá pra jogar o Brick Game também? Não dá, não. Haha. Aqui tem um Atari pra jogar. Das antigas. Atari Flashback. E essa área aqui do museu a galera pode jogar. Igual o Peter tá fazendo aqui, tá? Olha o controle. Olha o controle, galera, da época. Legal, né? Ó. Cartucho do Atari, né? Que é Stone Cappers. Né? Que legal. Esse era o Pega Ladrão. Nome do jogo, né? Olha o Ken, cara. Olha esse Ken aí. Walkie Talk aqui, ó. Tem um Darth Vader aqui em cima. Olha o Seninha. Seninha, galera. Olha aí o Seninha. Tá? Pé na tábua. Você pisava aqui aí o... Pé na tábua da estrela. Você pisava, né? Dava um pisante. E o carro de Fórmula 1 disparava. Super Racers. Olha aí, pessoal. Tô com esse casal aqui também. De turistas, tá? Vieram lá de Macaé. Marcelo e Michele. E eles vão dar a opinião deles aqui sobre o Museu do Brinquedo. Vieram lá de Macaé. Né? Quantos quilômetros? Mais... 250 quilômetros. Aí, 250 quilômetros, ó. Só pra conhecer o Museu dos Brinquedos. Fala aí. Hoje a gente acordou de manhã cedo, a gente tava com uma ideia de ver uma coisa diferente. E a gente tinha visto pelo Instagram sobre essa questão do Museu dos Brinquedos. Aí ela falou, pô, vamos dar um pulinho lá em Petrópolis? Poxa, mas é longe. Mas ela falou, vai valer a pena. E realmente valeu a pena. A gente chegou aqui... Nossa, valeu muito. É um lugar pra você trabalhar a sua memória afetiva, se emocionar, sentir boas impressões e realmente pra você fazer uma viagem no tempo. Né, Michele? É verdade. Reviver momentos que há muitas décadas a gente não revivia. Quando via um brinquedo, que é um jogo, né? Que a gente adorava reunir os amigos, os primos, a família pra estar jogando. Eram outras épocas, né? É a época que todo mundo tava junto e a gente viu cada elemento desse aqui. A gente lembrou de uma coisa diferente. E eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência aqui em Petrópolis. Peter, fala aí o que você mais gostou aí do Museu dos Brinquedos. Eu gostei dos brinquedos, da parte de jogos, de tabuleiro. Foi muito legal, achei muito legal. Gostei da parte de jogos. Gostei bastante da área de jogos, na real. Tá muito legal, tá super rechado de brinquedo antigo. Eu, sinceramente, pra quem é criança, é muito legal ver seus pais todos bobos de vez. Todos bobos. Pô, Peter, eu tinha esse, eu tinha aquele. Eu não sei o que, eu não sei o que lá. Não, 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 não. Que só um monte velho. E é legal ver... Ver os velhinhos empolgados, né? É, ver tudo empolgado que eles tinham esse brinquedo. Fala aí, Diana, o que você mais gostou aí do Museu dos Brinquedos? Gente, eu amei o Museu dos Brinquedos. Eu tô uma grande entusiasta de coleção, já que meu pai também sempre teve esse negócio de coleção. E eu amo, guardo todos os meus brinquedos. E ver isso aqui é, sabe, ver um tributo. Eu imagino assim, muito daqui a uns anos também fazer isso com a coleção do meu pai. Meu pai, gente, eu acho que meu pai tem mais. Mas não tem problema não, gente. A minha parte favorita foi a parte das Barbies. Porque não é da minha época, mas eu amo Barbie, eu amo, sabe, essa coisa. E amei as peluças também. E os jogos. Eu não sou uma gamer, eu sou 0% gamer. Terco bem nas primeiras fases, mas eu amo jogos antigos, gente. Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse passeio virtual aqui no Museu dos Brinquedos. Venham conhecer pessoalmente, tá? Não se limitem apenas ao vídeo. Venham aqui pra Petrópolis. Tem muitas outras atrações na cidade. Mas passa primeiro no Museu dos Brinquedos pra já começar com o pé direito a sua visita e embarcar nessa nostalgia legal de ver um monte de brinquedos e coisas também que de repente marcaram época, marcaram a sua infância, a sua adolescência. Venha aí no Museu dos Brinquedos conhecer, tá? Deixa um joinha se você gostou do vídeo. Indica pros seus amigos, galera que brincou com você, galera que passou a infância e adolescência com você, porque eles vão adorar ver, tá bom? Brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.